Olha só pessoal, que maravilha, eu estou aqui no Moda Santa Cruz, no setor vermelho Pessoal, olha só que coisa linda aqui, olha só, que espetáculo Shot masculino também pessoal, voltado por feminino Lembrando pessoal, a numeração aqui é diversa Vou passar aqui o detalhe com calma para vocês observarem a variedade que é enorme Vocês percebem aí que são lavagens diferentes nos jeans Tem tanto ele mais claro, mais escuro, preto e azulzinho E um detalhe diferenciado como vocês podem observar Pessoal, muito bom, e o melhor ainda pessoal é o preço O preço que eu vou passar para vocês aqui é o preço de um cafezinho Que vocês encontram aí nas grandes cidades, nas grandes capitais Pessoal, além de ter short, também tem essas jaquetinhas aqui, olha Que é um espetáculo, coisa boa mesmo A costura pessoal, muito bem acabada, duas costuras Olha só, com bolso, show de bola E duas lavagens diferentes como vocês estão observando, é claro E lembrar pessoal que A calça é um espetáculo, como vocês podem observar Bem diferenciada mesmo Show de bola Vou passar para vocês também isso aqui, olha Essa jaqueta aqui é um show É muito bonito aqui Ô pai, tá custando quanto esse bicho aqui? Ah, eu mostrei Ô mãe, qual é o valor dessa jaqueta aqui? É 80 80 reais É jaqueta mesmo que fala? É sobre tudo Sobre tudo, né? Esse shortinho aqui, esse conjuntinho, tá custando quanto? Esse shortinho aqui é 60 60 reais Agora vem cá pra mim, deixa eu te perguntar uma coisa Esse conjunto aqui, 80 também? Com a calça? Fica 80 também Fica 80 também Escuta, o valor desse short, jeans Qual é o valor dele, essa parte feminina? 30 reais A partir de quantas peças vai ser entrega? A partir de 10 peças Pessoal, 30 reais a partir de 10 peças Pessoal, lembrando, pessoal A gente também temos calças aqui, olha Um modelo bem diferenciado, como vocês podem observar Um show de bola mesmo aqui com vocês Olha só que lindo aqui, ó Lindo, lindo Tem esse detalhe aí, pessoal Que é moda, né? Isso na Grande Capital tá sendo bastante usado Tem esse aqui, tem esse furinho aqui Que isso é da calça mesmo, pessoal É a moda do momento Olha só, show de bola Vou passar pra vocês aqui, ó E vou perguntar as numerações também Pra vocês terem um ideia Ô, mãe, as numerações desse short Vá até o número Até o 48 Olha só, pessoal 36 até o 48, é isso? 40 e 48 Olha só, pessoal Espetáculo, coisa boa mesmo Olha só Pronto, pessoal Vou passar aqui pra vocês Vou passar aqui pra vocês A marca A marca que eu passo pra vocês, pessoal É via Zank Jeans Acho que é isso O telefone que eu passo pra vocês, pessoal É esse aqui, ó Nari Júnior É 81 Nosso Pernambuco 9700 0973 Pessoal, quem quiser vir aqui no Moda Centro Santa Cruz No setor vermelho Rua H O Box 17 No setor verde aqui Rua N O Box 103 Pessoal, lembrando Ao pedir, ao comprar O escritório viu através desse canal Pra gente ganhar um carinho nos nossos fornecedores Leva esse link pra quem tá começando Numa lojinha lá no final do bar Que está em dificuldade em encontrar fornecedores Faz esse favor Faz ele montar sua loja Ajudar sua comunidade Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente de novo Mercadoria boa De um ótimo preço Tamo junto, pessoal